Presidente, venho aqui até o microfone fazer uma explanação para demonstrar que, mais uma vez, o governo do Estado não está preocupado com a população, está preocupado em fazer politicagem, coloca sempre a política à frente das pessoas. Desde o ano passado, presidente, quando aconteceu uma ressaca na Avenida do PP, na Barra da Tijuca, que levou uma boa parte da unidade do Corpo de Bombeiro, eu venho brigando pela reconstrução daquela unidade, a reconstrução que a Maré acabou levando. Sabemos que o governo do Estado não tem dinheiro nem para botar cego para cantar. Essa é a grande realidade. E nós conseguimos, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, nós conseguimos, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, através do prefeito Marcelo Crivella, de reconstruir aquela unidade do Corpo de Bombeiros, inclusive de refazer a ciclovia, que, por sua vez, as pessoas que andam de bicicleta naquela região, elas precisam descer com a bicicleta até a Avenida para poder conseguir andar até a outra parte e chegar até o final da Avenida do PP, colocando em risco a vida das pessoas que estão ali andando de bicicleta e caminhando no calçadão na Barra da Tijuca. Conseguimos com que o prefeito fizesse a obra. Já tem mais de um mês que eu mandei, fiz um pedido para a Secretaria, da Defesa Civil, para que eles autorizassem que a Prefeitura começasse a obra. não recebi o retorno espontâneo da Secretaria. Hoje provoquei o secretário para saber o que estava acontecendo até que ele me disse que estava providenciando o reparo através da CEOP. A CEOP, presidente, não está fazendo nem marquise de colégio, presidente. A CEOP não tem dinheiro para botar cego para cantar. O governo do Estado acabou com o dinheiro da população fazendo politicagem, aumentando o número de cargos comissionados. Mas agora vem colocando a política na frente das pessoas. Então estou aqui hoje, presidente, pedindo a Casa Legislativa para que interceda junto com nós, para que a população não corra mais o risco na Avenida do PP de ser atropelado ali em frente àquela unidade do Corpo de Bombeiro, onde o prefeito Marcelo Crivella já se propôs a fazer a obra e reconstruir aquela unidade, já que a incompetência desse governador não é capaz nem disso fazer. Muito obrigado, presidente. Está encerrada a sessão. Passa a ser...